Dificuldades na Igreja Caros irmãos e irmãs, Ao prosperar o erro tão firmemente, devemos estar despertos na causa de Deus e compreender o tempo em que estamos vivendo. As trevas cobrirão a terra e densa escuridão os povos. E como praticamente todos ao nosso redor estão sendo envolvidos em densas trevas de erro e engano, compete-nos sair do torpor e viver próximo de Deus, onde podemos captar raios de divina luz e glória da face de Jesus. Ao se avolumarem as trevas e o erro aumentar, devemos alcançar mais completo conhecimento da verdade e estar preparados para sustentar nossa posição das Escrituras. Precisamos ser santificados pela verdade, ser inteiramente consagrados a Deus e assim viver nossa santa profissão a fim de que o Senhor possa derramar cada vez mais luz sobre nós, para que em sua luz vejamos a luz e fiquemos fortalecidos com a sua graça. Cada momento que não estivermos em nossa vigília, corremos o perigo de ser sitiados pelo inimigo e o grande risco de sermos vencidos pelos poderes das trevas. Satanás ordena seus anjos que sejam vigilantes e derrotem a quantos possam, que descubram os pecados persistentes e teimosos dos que professam a verdade e lancem trevas em torno deles para que cessem de vigiar, adotem uma conduta que desonre a causa que professam amar e levem tristeza à igreja. As almas desses desorientados e desatentos tornam-se cada vez mais trevosas e a luz do céu neles empalidece. Não podem descobrir os pecados que os assediam e Satanás lança sua rede sobre eles e são apanhados no laço. Deus é nossa força. Dele precisamos buscar sabedoria e direção e tendo em vista a sua glória, o bem da igreja e a salvação de nossa própria alma, precisamos vencer os pecados que nos cercam. Individualmente devemos procurar alcançar nova vitória a cada dia. Temos que aprender a estar de pé sozinhos e depender inteiramente de Deus. Quanto mais cedo aprendermos isto, tanto melhor. Descubram cada um onde falha e então vigie fielmente a fim de que seus pecados não vençam, mas seja ele o vitorioso. Então podemos confiar em Deus e a igreja será salva de grande angústia. Os mensageiros de Deus, quando deixam seus lares para trabalhar pelas almas, despendem muito do seu tempo no trabalho por aqueles que têm estado na igreja por anos, mas ainda são fracos, porque desnecessariamente perdem o controle, deixam de vigiar sobre si mesmos e, penso eu algumas vezes, tentam o inimigo atentá-los. Eles se metem em alguma pequena dificuldade e prova e o tempo dos servos do Senhor é gasto em visitá-los. Ficam retidos horas e até dias e sua alma é ferida e magoada por ouvir falar em pequenas dificuldades e provas, cada um ampliando sua própria aflição a fim de que pareça tão séria quanto possível, pois temem que os servos de Deus as considerem demasiado pequenas para serem notadas. Em vez de depender dos servos de Deus para ajudá-los a sair dessas provas, deviam antes humilhar-se diante de Deus e jejuar e orar até que as provas fossem removidas. Alguns parecem pensar que todos aqueles a quem Deus chamou para serem mensageiros no campo devem acorrer a seu convite e tomá-los nos braços. E que a parte mais importante de sua obra é solucionar as pequenas dificuldades e provas que eles atraíram sobre si mesmos por uma atitude imprudente e por haverem dado lugar ao inimigo, bem como por acariciarem um espírito contumaz e crítico em relação aos que o cercam. Mas onde estão neste tempo as ovelhas famintas? Perecendo por falta do pão da vida. Os que conhecem a verdade e nela foram estabelecidos não lhes obedecem. Se o fizessem, seriam livres de muitas dessas provas. Estão retendo os mensageiros de Deus e o próprio motivo pelo qual foram chamados para o campo não é cumprido. Os servos de Deus são prejudicados e sua coragem é perdida por tais coisas na igreja, quando todos deviam por palavras de alegria, de oração e de fé, ajudá-los e não acrescentá-los ao fardo mais peso, ainda que de uma pena. Quão mais livres seriam eles se todos os que professam a verdade olhassem em torno de si e procurassem ajudar a outros, em vez de reclamarem tanta ajuda para si próprios. Da maneira como sucede, quando os servos de Deus entram em lugares trevosos, onde a verdade ainda não foi proclamada, levam o espírito ferido pelas desnecessárias provas de seus irmãos. Em agravo de tudo isto, eles tendem a enfrentar a incredulidade e o preconceito de oponentes e ser pisados por alguns. Quão mais fácil seria alcançar o coração e quão mais glorificado seria Deus se seus servos ficassem livres do desencorajamento e prova, a fim de poderem, com o espírito livre, apresentar a verdade em sua beleza. Os que têm sido culpados de requerer tanto o labor dos servos de Deus, sobrecarregando-os com provas que eles mesmos deviam solucionar, terão de dar contas a Deus por todo o tempo e recursos despendidos para satisfazê-los, satisfazendo assim também ao inimigo. Eles deviam estar em situação de ajudar a seus irmãos. Nunca deviam transferir suas provas e dificuldades para sobrecarregar toda uma reunião ou esperar até que alguns dos mensageiros venham para solucioná-las. Mas deviam ir diretamente a Deus, pessoalmente, tendo afastado do caminho os seus problemas, estando assim preparados quando os obreiros vierem, sustentando-lhes as mãos em vez de enfraquecer.